O Guia para Implementar Parlamentos Jovens é uma cartilha com informações e orientações detalhadas e didáticas. O objetivo é apoiar as câmaras municipais que pretendem criar programas voltados para a participação dos jovens no processo legislativo. O lançamento do guia foi organizado pela Escola do Legislativo da Assembleia e contou com a presença de especialistas, educadores e representantes do poder público de todo o Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, participou do evento e destacou a importância dos jovens na política. O legislativo é a essência da democracia, é o nascedor de todas as legislações e, portanto, o conhecimento da nossa juventude é fundamental para que possamos propiciar um futuro muito em breve, novas e futuras lideranças. Edson Gil Santos Júnior é o autor do guia. A cartilha foi elaborada com linguagem simples, com orientações sobre como estruturar, implementar e manter esses programas. É uma ferramenta prática e acessível para que as câmaras municipais possam incluir os jovens nas discussões políticas. Existem alguns fatores que eu entendo ser bem importantes. O primeiro deles é a questão da formação de lideranças. Então a gente precisa de novas lideranças dentro do cenário político, não só municipal, estadual, como federal também. Mas além disso, a questão do conhecimento mesmo, de como que funciona o poder legislativo, as tomadas de decisões e muitas vezes isso nas cidades menores acaba sendo negligenciado justamente por uma falta de conhecimento de como montar esse tipo de iniciativa. Então o guia vem justamente para demonstrar que é muito fácil criar um programa de parlamento jovem e os resultados disso para o futuro são muito importantes. Quem também destacou a importância de melhorar a participação dos jovens no processo eleitoral e aumentar o interesse pela política foi o desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que é diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. Essa cartilha sobre o parlamento jovem é uma cartilha que está sendo entregue para as câmaras municipais para que elas façam esse trabalho de acesso à cidadania, de participação efetiva da cidadania, das crianças e adolescentes, para que possam no futuro ser nossos líderes, se engajarem politicamente e pensarem de uma forma democrática no futuro. E com a participação do TRE, o TRE quer participar desse projeto, levando a urna eletrônica para as eleições nas escolas, em todas as escolas. Ele quer estar junto no momento da votação, com palestras, para que a urna seja divulgada e hoje é o nosso único meio de votação aqui no Brasil. Então é um meio legitimamente eleito para que seja sempre o nosso meio de votação, a urna eletrônica. Para o diretor da Escola do Legislativo da Assembleia, Diliard de Alessi, a criação do guia representa um avanço significativo na capacitação de vereadores, servidores e educadores. Nós sabemos que esse tipo de evento que aproxima os jovens da política é muito importante para o poder legislativo. Porque esses jovens conhecem melhor o trabalho dos vereadores, conhecem melhor como funcionam as relações institucionais e esses jovens se aproximam muito mais da política. Nós temos exemplos aqui com os nossos programas de até vereadores eleitos que participaram desses programas. Então é uma aproximação que desenvolve esses jovens politicamente, não só os aproximam da política, mas também fazem com que eles façam escolhas melhores. Ou seja, vão votar com muito mais qualidade nas eleições. Durante o lançamento do guia, os palestrantes discutiram as metodologias adotadas e os resultados observados. Houve troca de experiências e de boas práticas. Os participantes puderam ampliar a compreensão sobre como estruturar e manter os parlamentos jovens. É importante porque a gente passa a ver a representatividade do legislativo no sentido de formação da população, do que é a política, de como ela deve acontecer e da importância da participação de todos, especialmente do público jovem. Hoje, esse lançamento da cartilha vai dar uma importância tamanha no sentido de que cada vez mais a sociedade entenda que o seu papel e a sua presença nesses espaços é fundamental. E para isso, é claro, a gente precisa incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, para que se envolvam, para que conheçam, para que estejam presentes na vida que decide. A sociedade, que é a partir da criação de projetos de lei, da publicação e da discussão de projetos que convertam em leis eficazes para a sociedade. É importante que a gente tenha, na consciência de cada um, a nossa responsabilidade e da nossa participação. Para ter acesso ao guia, basta entrar em contato com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. Legenda Adriana Zanotto